Oi gente, a realidade do futebol é uma coisa absurda, coisa astronômica. Eu tava vendo ali, o cara tava falando que o Mbappé renovou o contrato dele por mais 3 anos. E nesses 3 anos ele vai receber 608 bilhões de euros. 608, falou isso por 3 anos, dá mais ou menos 3 bilhões de reais, gente. Futebol é uma coisa astronômica, é fora da realidade, é absurdo. É absurdo isso. Absurdo.